Rápidos do Kwanzaa, onde a água passa, água ruge, água cai. Rápida, como rápido, é Kwanzaa, desde a fonte lá no Biê até o grande mar da Barra. Entre as pedras da terra da palanca negra gigante, o rio moeda acelera para cair docentemente junto à ponte. São os rápidos do Kwanzaa, no país da Miwawa. A espuma branca ou a cor da terra, no município da Cangandala, Malães. Os rápidos do Kwanzaa marcam passo ao grande rio. Os rápidos do Kwanzaa são fotografia obrigatória por quem viaja pela região. A savana e a floresta aberta, o rio e o barro são as combinações simples, mas perfeita. O povo da terra gosta de dizer que essas cachoeiras são um cartão postal tipo segredo. No entanto, há muito que deixam de ser unicamente consumo local. São já muitas excursões organizadas por vários pontos de Angola. Para ver esse ponto, aonde o rio soltou o seu pronto compulsivo. É aqui o Kwanzaa vira adrenalina pura, ideal para os amantes das emoções radicais. Os rápidos são ideais para a prática de canoagem, rafting e outros desportos aquáticos extremos. Os rápidos do Kwanzaa ficam no município da Cangandala, a 35 quilômetros de Malães e 20 quilômetros da sede municipal, seguindo a estrada 140. Os rápidos do Kwanzaa são uma série de corredeiras de cachoeira do rio Kwanzaa, em Angola, localizada na província de Malães. Como estávamos tão pertinho, aproveitamos para dar um salto até o Parque Nacional da Cangandala. São reservas naturais que abrigam uma série de variedades de espécies de plantas e animais. O parque é um importante destino para ecoturismo, oferece oportunidade para caminhada e observação de pássaros e safares. O Parque Nacional da Cangandala é o menor parque nacional de Angola, com uma área de 630 quilômetros quadrados. O parque foi criado em 1970 e é o lar de uma variedade de vida selvagem, incluindo elefantes, búfalos, leões e a palanca negra gigante. O Parque Nacional da Cangandala é um destino turístico popular e há uma variedade de atividades disponíveis para os visitantes, incluindo caminhadas, safares e acampamento. O parque também abriga uma série de sítios históricos, incluindo ruínas de um antigo posto colonial português. O clima no Parque Nacional da Cangandala é quente e úmido, com temperaturas médias variadas de 20 a 30 graus Celsius. A extensão chuvosa vai de novembro a abril. O Parque Nacional da Cangandala é um local importante para a conservação da biodiversidade. O parque abriga uma série de espécies ameaçadas, a extensão incluindo a palanca negra gigante, que é o animal nacional de Angola e só encontra na província de Malães. O parque também é um importante local de recarga de água para a região.